Através dos traços, a arte vai ganhando forma. Telas, pincéis e muita criatividade é essencial para a criação dessas pinturas. Aqui é o ateliê do artista plástico Antônio Vieira, onde são criadas essas diversidades em pinturas. Em uma conversa com a nossa equipe de reportagem, ele falou da paixão que expressa através dos quadros. Quando eu estudava primário, eu já desenhava, já fazia os meus primeiros rabiscos. E depois, na adolescência, eu comecei a pintar amadoramente, mas comecei. E depois fui fazendo cursos e estudando e aprimorando o meu conhecimento. Mas a minha paixão é paisagem e florais. Então na exposição vai ter um pouco de florais, de abstrato, paisagens e a própria figura humana, como as negras que estou fazendo. Antônio tem mais de 20 telas espalhadas pelo ateliê que estarão em exposição no Complexo Ferroviário no próximo dia 4. Nós iremos abrir a exposição no dia 5. Ela vai ficar até o dia 12, aberta ao público. A abertura vai ser à noite, dia 5 às 19 horas. Desde já estou convidando as pessoas para ir a prestigiar. Estarei lá com o maior prazer para receber todo mundo. E lá vão ter trabalhos florais, paisagens, figura humana, abstratos. Tudo que me vem na cabeça eu vou pintando e vai estar lá nessa amostra, que é uma amostra que está planejada antes da pandemia. Com a pandemia nós tivemos que cancelar, né? E agora estou mostrando alguma coisa dos meus trabalhos. Ainda aproveito a oportunidade para convidar todos para o dia da exposição. Eu quero convidar as pessoas que já me conhecem e as que não conhecem, que estão vendo esse comercial agora, essa matéria, melhor falando, que estejam lá para prestigiar o nosso trabalho. Eu vou estar inaugurando a exposição. Nossa Verne Ságio vai ser na sexta-feira, dia 5. E a exposição ficará aberta durante oito dias, no dia 5 ao dia 12. E eu quero que vocês estejam lá para dar uma forcinha e conhecer o meu trabalho mais de perto.